Saca, vocês tão mandando clipe rapaziada, é o que eu falo pra vocês, vocês, a gente tá, chegamos a, acho que é assim né, chegamos ao momento que levantamos uma coisa que acontece há bastante tempo e que por N motivos talvez de como o mundo estava, como o mundo era, como as pessoas, saca velho, e até por medo mesmo, as pessoas não confrontavam. Hoje, acho que com todos esses acontecimentos recentes que tem acontecido no mundo, as pessoas tão se criando coragem pra ficar mais, sabe velho, lutar pelo seu direito e até mano, não ter medo de enfrentar essas coisas que acontecem né, então, o que eu falo pros senhores é assim velho, não adianta a gente ficar também remoendo mil coisas, tem muitas coisas que eu acho que assim mano, a gente ainda dá muita, a gente ainda dá muito boi pra muita coisa que aconteceu né, com, porra, principalmente até com pessoas que participam da mesa de transmissão, de comentários, de análise, que tá sempre nos campeonatos, pessoas que foram extremamente racistas, comprovadamente racistas com os brasileiros e a gente ainda tem a coragem de aceitar isso, saca? Às vezes acontece velho, mas eu acho que é assim, agora a gente precisa se unir, se juntar, fazer os negócios e mostrar que esse tipo de coisa não será mais tolerado daqui pra frente, entendeu velho? É isso, se não, ah pô, mas isso aconteceu, aquilo aconteceu, aquilo aconteceu, aquilo aconteceu, aquilo, outro aconteceu, tá ligado velho? Então, muita coisa velho, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, muita coisa aconteceu e muita coisa, eu acredito que ainda pode acontecer e agora, eu acho que é essa coisa, tipo assim, mano, não adianta, se foi há dois anos atrás, há quatro anos atrás, há dez anos atrás né, a gente, mano, o que a gente pode fazer é não compactuar com isso, né, o que a gente pode fazer é exatamente não compactuar com isso e não deixar com que as coisas aconteçam, né, eu acho que é mais isso e ficar ligeiro daqui pra frente, mano, senão, velho, senão vocês vão ficar mandando clips e coisas das paradas que, né, a gente vai ficar aí velho, aí vai, aí é uma infinidade, velho, né, aí é uma infinidade, velho. Que é exatamente do clipe que eu tô falando pra vocês, velho, desse clipe do Halle, velho, com o Oxi, velho, salve, 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 tá ligado velho, não adianta ficar, não adianta, velho, não adianta, o que, o que, o que tem, salve? Virei um grande fã seu depois que comecei a te acompanhar, manda um salve pro meu amigo Bruno Santos, vulgo, melhor jogador de coquer do bairro dele. Salve, Bruno Santos, sabe onde tem que ser feito isso, velho, onde assim, eu acredito que seja o lugar certo pra você fazer isso e pra você, mano, é do tipo assim, velho, é uma parada que, ah, porra, velho, o campeonato, você vê que num campeonato tem alguém que é uma pessoa que é extremamente racista, alguém que é xenofóbico, alguém que, mano, aí você pega esse tipo de coisa e deixa claro, velho, tá ligado? Deixa claro, aonde for, nas redes sociais, aonde você quiser, sabe, você tem o direito de fazer exatamente isso que você tá fazendo aqui, pega e faz, velho, onde você vê que a pessoa está ali presente e nada está acontecendo, manja, velho, é isso, eu acho que é, essa é uma arma muito forte que a gente tem pra lutar de uma forma que seja uma forma civilizada, manja, do tipo assim, brother, é isso, ó, ah, porra, tal pessoa, ó, você viu que uma pessoa é racista, você tem um print screen, você tem um clipe, você tem uma imagem, você tem uma coisa, porra, um campeonato ou alguém ou alguma coisa postou sobre aquela pessoa, pá, velho, tá lá, ó, tá lá, ó, na resposta, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, e fluda, e manda, e manda, e manda, e manda, ah, porra, não sei o que, tá ligado? Isso é você mostrar pras organizações, pros campeonatos, pro cenário de esporte que não será mais tolerado esse tipo de coisa e que a gente não quer e a gente tem o direito de não precisar conviver com essas pessoas que fazem isso conosco, manja? É simples, é simples, ah, porra, tá, não sei o que, o campeonato, alguém tem um clipe de alguém que foi racista, de alguma coisa, alguma atitude, alguma parada, que você olha e a pessoa, por algum motivo, saca, tá lá, velho, é isso, velho, e acabou, velho, né, é uma forma civilizada de você protestar, velho, isso, isso é protestar, né, nada mais, nada menos do que protestar, velho.